escuta meia hora de minuto meias horas de minuto escuta gente oi canais otis robson como diz o zaburro né todos os canais que existe por aí gente boa tarde pra vocês aqui do youtube seja bem vindos vocês aqui no canal né que não pensa que é maravilhoso do dia né então tá os outros estão me procurando lá né gente acabei esse vídeo agora vai dar remédio a meio dia já meio dia né vou passar por uma mais tarde final de tarde lá enquanto ele banhar e lanchar viu gente gente que é o pet noz para quem não sabe tv jornal começando ao vivo nas editoras nos compromissos dos carros a disney que vai vir para cá né deus quiser vai ser nomeada os carros da disney que vão que vão se aventurar com os carrinhos do rei madrinha com os carrinhos do resente canal da novela das 11 carros não precisa aí né gente bem vindos a vocês aqui agora no momento de vídeo pra vocês ficar atentos aqui no meu canal eu preciso de uma coisa só me ouve só me ouve põe o fone de ouvido me escute que nós vamos falar agora fone de ouvido para não escutar a nossa oração de hoje nosso grevedo do natal né e os maus empregos da unicórnio os maus empregos do mate tá e desrespeitar a lei foi negativo na família então ouça tudo que eu vou te falar aqui agora tá bom gente sobre eles gente inscrito no canal por nossas questões também e se localize nos canais e ativa o sininho já são 57 minutos de vídeo ativa o sininho se inscreva no canal ativa as notificações é abaixo o vídeo escute ele dá o like no vídeo e e tira o sino para você receber não perder mais um link todo dia notificar seu canal tá notifica o canal que vai cair todas as notificações para você receber todo vídeo novo né da nossa edição da namorada do juan laura né que está chegando já e se inscreva no canal se inscreve tudo que você tivesse no sininho todo mundo se inscreva seja humilde que agora o vídeo é longíssimo tá bom então vamos falar desse jeito para poder nos preparar para ativar o vídeo tá vibe vibe apps do google play né tipo um zap né com ligação da 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 vivo então tá gente só me escuta vamos lá gente a tv de jornal vai falar agora sobre nossos empregos de natais natal prespejado agora principalmente para lembrar os os atingentes aqui do canal principalmente existe uma coisa muito importante para nós seduzido ainda mais que o local e ativo do nosso índice tônico agora é sempre preparar o natal com muito amor e carinho né abraçando pai mãe e ver os amigos né abraçando os meus amigos do zaburro né a família do juan também que é abençoado de deus também e abençoado cada um de vocês também abençoado os carrinhos do emadrinha os carrinhos do rezende o zucinho o tigre de bengala que tá tá agoniado hoje por causa de um carro lá que fez alguma coisa errada nós vamos falar o nome dele aqui agora né e sobre e abençoar também os carrinhos do rezende o otto robson a prateira do palio todo mundo né e a nossa roça que é lá em mãe negra na cidade anterior uma roça é um serradinho uma roça cheio de capim e eu tô aqui agora aqui agora gravando esse vídeo tá bom então eu estou aqui agora aqui em casa eu estou deitado eu estou aqui na cama gravando esse vídeo para vocês enquanto tá chovendo lá chuviscando vamos gravar um vídeo que dia 23 de dezembro que o natal é amanhã tá e vocês também tem instância a saber tá então gente é uma coisa para você ficar atento para mim não atiquei que o odd boy e o nos morreram com o inferno não atiquei os maus resultados que atrapalham nosso natal em coisa alguma tá estão acontecendo estão na atitude deles de estar induzindo não significa o mal portado disso porque está sendo loculado pertinho se viana viu vocês estão sendo induzido ainda para vocês induzir portanto verifique esse canal ativa o sininho concorra mais sites ainda que amanhã o natal o otto robson também tá trabalhando no site que vai vir com um jornal sobre a única o racismo da unicórnio ela foi sem educação com o sussinho o mate também foi sem educação com o sussinho vamos falar dessas vítimas aqui agora viu para vocês ficarem atento e para celebrar que a gente tem natal maravilhoso né só tem natal assim maravilhoso que ano passado foi triste caso que a o marido da patrícia faleceu o fábio né tudo faleceu o odd boy não quis comprar cê ficou xingando jesus cristo né o nu se xingou os amigos de zaburro pelo fez né falou mal do otto reclamou no prisão lá e aí foi adetado o otto envelheceu o nu se né então fica ligado isso aqui para mim gente eu não tenho uma capacitação da unicórnio né por ter fazido aquilo com os ossinhos se o momento disso está acontecendo eu não estava nem poder zoar se eu tenho um momento assim bem marcado na minha infância eu não ia ter desejo normal dessas coisas desejo normal assim né ficar colaborando e ver o que o que vem pela frente ficar assim adequadando né os mais direitos de racismo coisa não importa nossa atenção não né então a gente tem que ficar separado um do outro ficar se separando nessa denúncia do do raimundo francisco ju não francisco raimundo alves alves tá o nome do ônibus lá do do ele é amigo da polícia e é professor de escola também mas é amigo da polícia também viu o raimundo francisco viu alves o nome dele portanto ele tem celebrações ele tem muito amigo policial aí por aí então como caso da unicórnio caso do mate que fizeram coisas erradas lá na presença dos ossinhos vou falar primeiro da unicórnio para a unicórnio para depois do mate o natal além de festejar a família faz as coisas ruins não dá com celebrança não tá ficando bom além de dar folia a gente dá carinho amor por compaixão e compaixão da pessoa e desrespeito as pessoas e desrespeito a gente tinha do sangue da pessoa o mate como o cosmo pode dessa gente o mate era uma pessoa inteligente para mim ele mandava mensagem para mim de amor para mim mas agora ficou desse jeito gente não é motivo disso não é motivo desse guincho não é motivo eu tô eu tô com um sentimento assim tramadjado então tá porque os dois é fica sem negativo a unicórnio chateou o osso o tigre de bengala eu vou não eu vou entrar em contato aqui com o tigrão viu os dois estão em contato comigo ó eu vou passar uma em contato com o tigrão quando eu passar em contato com o tigrão vocês vão rever para mim vou ligar por 0609 06 quando eu chamar o tigrão que ele vai falar sobre a unicórnio e o tigre de bengala vai falar sobre o mate tá vamos induzir agora o nosso enfrontecimento da tv de anal gente uma explicação para vocês antes de passar para o tigrão eu tenho uma distância para vocês se avaliar esse vídeo vocês avaliem né então é vocês têm razões a saber com nossos contos também os carrinhos da disney que vão chegar aqui que a gente vai dar por ruim no fevereiro que vem vão fazer a patrulhadora da novela das onze viu no canal da novela das onze carros um eles vão ser um personagem né vai ter todo mundo lá vai ter o o o esvaldo lá o carro de polícia é igual chefe cá do gomes e tal todos vão vão se amar lá né e o mate principalmente o mate de oliveira santos pinheiro vai ser um deles porque é um carro guincho é velho né guincho é um caminhãozinho de guincho né ele vai ser amigo do macuinho limino porque eles têm encontros do macuinho limito com o mate sanzo pinheiro porque eu sei que o mate sanzo pinheiro foi irmão dele muito tempo que o macuinho limito tem uns 18 anos de idade e já viveu com o mate brustado de tempo né para quem não sabe eles foram amigos para sempre que o macuinho limito tem 18 anos já 19 não sei lá quando ele viveu com o mate naquela época não conhecia mais sumiram já porque era o único aqui da disney que já sumiu aqui do brasil que a gente não sabe qual o nome que é mas a gente tem hipotensuação de saber a gente tem pavor a gente tem celebrança contra escolher o outro máximo ai ai meu deus do céu tem contato o mate ter fazido aquilo com o tigre de bengala tenta atropelar do tigre de bengala tirar do couro dele mas essa é a mudança prevê porque essa falta né isso né não tem situação não isso é agredição de pessoa tá agredindo os outros primeiramente agrediu o tigre de bengala russumano né gente eu vou entrar em contato aqui com o tigrão tigrão alô alô beleza tigrão tigrão estou ao vivo com você e contanto isso eu quero celebrar que eu toque no microme do whatsapp eu ativei para gravar sozinho não estou apertando nele naquela sofrência fica apertando nele senão vai acabar sendo sozinho da gravação deixei ele quieto se tem como me falar sobre a residência do unicórnio vou deixar você falar aqui até 15 minutos como você viu o unicórnio fazendo isso com você me conta direitinho pode me contar não precisa ter vergonha que o público está te vendo não precisa ter vergonha de nada tá eu estou aqui para te proteger o que que o unicórnio fez com você eu tenho muita atenção disso ela faz isso por traição ela não tem vergonha na cara dela mas ela vai pedir um peliça para poder prender essa milícia miserável porque eu não quero aqui nessa casa o mate é depois depois então tá o mate é depois portanto eu aqui tigrão tigrão overest eu sou o padrioto do mar Totonotello faz 2012 que eu sou irmão dele 2012 eu já morei com ele um dia com Totonotello ele é meu amigo de 2012 mas minha festeja bonita por falar dessa miserável dessa unicórnio eu não estava nem sentindo magoado eu não estava nem sentindo o perverso de tanto me escolher de tanto me afastar dela de poder responder as mensagens dela eu não vou responder vou deixar para lá para poder prender e ficar vergonha na cara de me inventar essas bobeiras em cima da minha banda portanto eu estou eu estou sempre me referindo nesse canal porque se eu não passar desse indimento contra essa unicórnio contra essa safadeza e contra essa unicórnio ela tá me passando uma dor de cabeça como eu não estou mais elevado na minha vida ela fica fazendo isso comigo me chateando fica rindo da minha cara fica fazendo essas besteiras comigo pra ver se eu sou padrão-bordor dela uma coisa ela é enjoada demais você começa a tentar viver ver tanto a cara dela tanto ela enjoada não precisa nem rever o rosto dessa unicórnio tanto que ela faz maldizações que não são revelados pra mim que não interessa eu que não interessa o tigrão natal passado ela vivia me enchendo o saco 2018 dezembro 2018 ela vivia me enchendo o saco ela vivia me enchendo o saco ela chegou aqui em março e ela está com essa vergonhice sem vergonhice comigo no dia que ela chegou aqui de novo vestejou os ursinhos aqui ela não está merecendo nada a vida dela não porque ela tem ela tem pavor da cara dela ela tem só humilação que isso vai acontecer com ela o que acontece comigo ela vai acontecer na vida dela onde foi o enterro dela porque ela está desse jeito ela está fazendo crime uma coisa que ela não pode fazer ela tem uma fidância a rap a funk a tudo e quer aprender essas coisas só pra enfrentar essas besteiras com a maior gente aqui ela tem ela só tem seriedade ela tem de encarar seus objetivos mais importantes dela ver dela fazer isso com a gente é? é sério isso? é sério é sério isso pertinência então avisa pra todo mundo da like nesse vídeo o Juan o Juan o Mate o Cispinho todo mundo até o Luis não deixe o Mate ver essa mensagem porque ele vai reduzir a unicorn está separado porque ela está separado por engano da gente é o engano dela ela está enganando os ursinhos daqui ela está teando sal da nossa cara o que que é isso? por isso por isso eu tenho então a rever esses momentos adivindores também isso não tem jeito não você tem que ser cacurinado com essa unicórnio ela tem que ter vitância na cara como que ela está dizendo tanto que ela está falando aquela atitude comigo ainda faz racismo contra mim penso eu não tenho reduzido eu não tenho falado da minha memória porque se eu falo da minha memória ela está enganada ela está enganada ela fez eu chorar aí eu eu abusei dos meus dos meus amigos por conta dela e naquela hora à noite eu fiquei conversando com o Toto Nutella dizendo que essa unicórnio é a culpada essa unicórnio é a culpada ela é a culpada amanheceu o dia o Raimundo Francisco resolveu fazer o vídeo dele por causa da unicórnio e nós fizemos um vídeo de 30 minutos falando com essa entrevista dessa reunião assisti essa reunião todinha já dei like já já me inscrevi porque eu não sou inscrito até tempo porque eu já paro dos meus inscritos porque os inscritos já estão só de meu salame já desinscrito sozinho então eu tenho a minha proposta de fazer os inscritos do meu canal para falar para passar vergonha dessa menina ela tem juízo na cabeça dela aí então eu fui lá assistir o vídeo eu participei e o Raimundo deixou a gente fora não foi mais um tipo de bengala porque ela está ressuscitando isso ela está fazendo aquilo com a gente ela faz aquilo para engano se ela apagasse um micro desse as garras da cadeia ela não poderia apagar a polícia e eu ia chamar a vigilância para ela eu ia processá-la só isso eu não processei porque eu estava com medo de me botar em crenca por causa da unicórnio a Bambi não estava nem aí o Totonhotel não está nem aí o Puff não está nem aí o Tigre de Bengala não está nem aí o Otis não está nem aí ninguém nem o Horácio Santos Matheus Faria deu um dedo para ela lá no WhatsApp por hipótese de interesse eu abenho e feito Matheus Faria deu um dedo lá deu um dedo lá para ela porque ela só sabe atrapalhar no WhatsApp ela não sabe nem conversa direito ela se inventa enganas que nem engana ela ela engana as pessoas que não tem pavorização de amor também ela está dozinho ela não tem resposta ela fez esse engano comigo eu senti sozinho triste chorando só querendo querendo ajuda para mim querendo que alguém faça um jornalzinho para mim uma reunião contra essa unicórnio porque ela está passando os limites ela é chata demais chata demais eu não estou no nidozinho essa unicórnio então o mínimo é saber porque um bichinho de pelúcia desse dá trabalho para as pessoas nem um bichinho de pelúcia um tigre para fazer eu não tenho a mesma importância disso não eu não tenho a convivência disso eu só estou no relato tudo que ela me fez eu não estou nem em relato disso eu estou sem sabendo ela tem interesse nessa cabeça dela ela tem ela tem vilância ela tem que achar enjoada enjoada demais ela está dando as coisas enjoadas para nós eu falei cuidado que tu está falando comigo cuidado que tu está falando cuidado que tu está falando tu não vai inventar essas coisas abertas para mim é boda não sabe muito bem o que você está falando falei desse jeito para ela ela continuou ela se eu pudesse desenvolver eu ia chamar a polícia para ela mas eu não chamei porque eu esteve com medo de alguém dar a relação em mim do Zucin sobre a unicórnio que está sendo processada aí eu resolvi chamar o Raimundo tem uma entrevista um jornalzinho fazer um jornal lá com os carros lá com os com o Flux também o Flux fez uma careta para ela uma careta para ela ela chegou lá dormindo ela foi direto ela não tem nem condição o que ela está fazendo ela dorme na chuva quando ela saiu de casa eu vi ela dormir na chuva ela faz isso para ainda estar ela está acabando com a vida dela não tem do Zucin toda uma vergonha de ver se pagar o que fez mas vai morrer na cadeia vai morrer na cadeia porque não tem do Zucin porque ele não tem violação não tem não tem respeito ao próximo aqui não tem respeito respeito racismo é ruim não é de Deus se inventa uma coisa dessa você vai pagar o que você fez você não teve não sua unicórnio pode dizer que os bandidos te pegam e te pufam acaba com você lá para você poder respeitar ela só fica pegando coisas da cabeça coisas ruins da cabeça gravando a memória para gravar coisas boas ouvir de ouvido gospel não fica nessa frescura e o mate daqui a pouquinho vou falar mais uma coisa aqui se eu enganasse minha bobeira eu não seria privilhado daqui porque está eu sempre falando mal da gente está falando mal do público está falando mal de mim está falando mal dos meus irmãos meus irmãos seus irmãos amados aqui não ela está ela está na cara dela porque ela está se achando ela está se achando nossos futuros porque ela ela é porque ela é valentona porque ela manda nos Zucin ela manda nos vizinhos do palio ela manda na Escolinha com Flux manda no canal isso é mentira é mentira mais uma coisa Tigrão você tem mais contatos contra isso também você tem alguma visualização quanto a saber saber dela o que que ela fez com você da primeira vez eu vou te falar depois eu vou dizer que eu te avisei ela fez racismo ela ficou me caralho eu falei ela na minha estou fazendo estou quieto na minha mexe com quem está quieto você mexe com quem está quieto vocês vão ver não tem a mesma idade contra isso porque tem que passar as minhas ela está do cima também inclusive essas coisas de tática ela está ela está revendo pelo público dela ela está gravando as coisas memória ruim gravando a cabeça ela não grava coisas boas também fazendo isso com a gente vou passar para o tigre de bengala agora viu pete luz se você tem mais uma conta da sanção unicórnio diz que denuncia que vai ter que ter tomado do Raimundo Francisco de delegacia porque ela foi lá e xingou o fez do burrico ela ameaçou o burrico ameaçou todo mundo aqui de casa respeita e chateia todos os senhores aqui não tem mais avaliação com isso ela desrespeita todo mundo todo mundo ela não tem um denso mas eu vou passar por burrico vou pegar o telefone do burrico aqui pode pegar tá é isso tudo que ela fez foi mentira ela é sendo zido ela fez isso é por traição o gal do mate não tem resistência não tem resistência vai fazer isso aí não tem que ter variação contra os outros não você tem que ter prioridade que tá fazendo cuidado que você tá fazendo não fica andando essas linhas erradas não porque senão você vai acabar em memória ruim você vai acabar perdendo a tua final você vai acabar perdendo a tua final se a gente vive aqui nesse mundo e é só isso é só isso gente vocês ouviram aí que é o Patrinhos de Viana o Tigrão falou aí sobre os os contos mais comportados no comportamento da unicórnio né como vocês viram aí agora porque dizer que a unicórnio ela é sem graça ela é chata pra ele então ela vai ter que pagar por compromisso dela na prisão e tem que pagar pelo racismo que ela fez porque o Raimundo quer que que ela prende que ela se forte lá no 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 então é só isso por tanto disso me encaram no movimento tem uma discussão disso tchau viu Tigrão prazer de ouvir sua apresentação viu tá bom gente o Minecraft todos aqui é muito tempo você está incluindo o seu ativo o comportamento da pessoa a pessoa tem que ter mau comportamento ela vai sofrer né tiver fazendo coisas erradas ela sofre só isso gente vou pegar o telefone do Tigrão de Bengala o Sumano Mendes vai ligar aqui pra ele viu vai ligar aqui pra ele vou gente vocês vão acompanhar até 30 minutos até 38 minutos o Tigre de Bengala viu vocês vão ficar sempre lembrados dessa união sempre vacina a gente sempre vem colaborando os finais e sempre vem afortunado portanto e essas as ações também pode estar na linha pode estar na decoramento das nossas finais agora e pode estar no momento tá exclusivo se for o jeito de falar né se for o gradamento do Feliz Natal também se anime se é unicórnio aqui porque ela vai falecer né então é muito fácil ela vai estar em condomínio real só que o condomínio real é o inferno né ela vai pro inferno ela vai morrer na cadeia ela vai pagar o que ela fez na prisão ela vai ser espancada na prisão por conta disso porque ela fez porque ela vai ter que pagar né então porque isso não se faz racismo não se faz com as pessoas isso é feio e Deus não gosta né sujo isso o Lúcio xingou os amigos de Zabu e foi pro inferno também porque fez um o mago contato com ele nas tantas imorais também não pode fazer essas coisas isso é contato com o Reino do Brasil então pode não tigre de bengala Oi você vai falar pra mim agora o que que o mate ah tá eu saio de escala do mate eu vou falar uma revolta dele agora você vai falar aqui até trinta e oito minutos sobre esse tal de mate Jesus Pinheiro o mate Oliveira Santos Pinheiro teve um canal muito tempo atrás em 2017 ele já teve um canal pra ele só pra ele né só porque ele teve mania de repetir vídeo fazer as coisas que foi proibido no youtube e os youtubers foi lá e acessou a conta e excluiu o canal dele todinho e ele sofreu muito teve essa mania de colocar o nome todo no youtube teve essa mania de criar muita conta que não satisfaz o youtube e desrespeito as ordens do youtube ele é idiota isso então essa intenção agora do mate agora que ele perdeu o canal dele faz tempo ele tá ele tá desigoniado com esse canal dele eu quero que você fale aqui em até treinta e oito minutos uma reportagem contra isso já falamos da unicórnio agora vamos falar do mate tá tem contato em usual então pra vocês ainda ótimo missão de vídeo fiquem adeus a paz a saúde pode falar pode falar o que aconteceu o que aconteceu fala o privilegio dele tá pode começar uma coisa pra falar né gente aqui é o tigre russo humano beleza com vocês gente uma coisa pra falar aqui é que é um sujeito desse deve estar preso na todas as grades porque não respeita porque não tem amor à saúde ele é lerdo demais ele é mendigo só isso a gente chama ele de mendigo é pro bullying mesmo porque ele tá merecendo porque ele faz esses danos com a gente ele quer que a gente faça bullying com ele o resto da vida dele pra ele sofrer mesmo porque ele tem porque ele ele é descondoso ele não sabe ter reunião com nenhum ele só sabe reclamar sabe o mate agora deu pra estar reclamando então os maus feituzos também que deixam pra lá reclamam reclamam não sei o que tá reclamando ainda me machuca ainda me atropela passa essa roda em cima da minha pele e arranca a minha pele sei e essa e essa poxa sangrou o dia todo dia todo por mal revoltado dele por tá nessas mudanças dele eu tenho que encarar o mesmo jeito e vou te falar aqui até 40 minutos só que você só me escute o caso dele é gigante muita hora de minuto falando dele aqui porque ele ficou mais que o unicorn porque ele agrediu porque ele cestuou ele matou o irmão dele porque ele me agrediu bem aqui na minha perna isso que se chama de violentar ele está violentando não estou acreditando nisso esse caso ele vai ter que tomar não gente ele vai ter que tomar expulso na novela das 11 porque aceitaria um carro desse não sei não sei não sei quando o raimundo botou ele na novela das 11 por causa dessas coisas o mate ele veio a sua espinheira escuta portanto é muitas coisas disso porque eu tenho revelado sobre isso eu vou te falar aqui eu tenho uma reportagem disso porque a gente começou a novela das 11 numa boa e tranquila alegre e feliz e o mate estava lá também só usou sim o mate portanto isso por ter propagado nos seus fatais eu comecei a novela das 11 portanto ele estava lá com o mate e os espinheiros eu comecei a novela das 11 com o Puff com o Totonotello com o Tigrão com a Bambi Sofia Oliveira comecei na moleza com o Puff também e o máximo desse jeito porque ele estava lá também eu estava só pedindo um escarola com o canal da novela nós estamos vendo um livro um dicionário que ele é muito importante para nós o que aconteceu ele estava lá também todo mundo leu procurou uma coisa impotenusa de dicionário para procurar palavras que são descritos naquela letra né e as palavras também vão se editar o máximo potencial que é a falta de respeito e eu estava lá também eu estava comandando essa novela também o Puff que comandou essa novela e o que o Puff fez induziu é como que ele passa a vida ele tem para que o caso com esse caso que ele tem de maus tratos com você ele fez de propósito ele fez de propósito propósito quando ele pagar e quando ele me pagar ele vai induzir porque essa coisa ficou sangrando o dia todo eu limpei 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 quando mais limpava mais sangrava sangrava ele fez uma coisa grande comigo porque perdoaria um lixo desse todos não ficaram chateados pelo resto da vida com ele porque ele bateu boca com o pai dele ele xingou os professores ele xingou os colegas dele sério não tem intenso disso o mal enfeitor disso ele encrenqueiro ele encrenca com todo mundo ele encrenqueiro da vida ele sempre faz essas coisas dele porque ele está induzindo mas ele vai pagar ele vai pagar o que ele fez comigo esse raspinho esse ele passou a roda se raspando minha perna assim portanto ele é assim ele é doente esse guincho é doente é doente mesmo que cara mais doente é esse? esse carro guincho não tem jeito eu falei lá no novel das 11 oh eu vou comandar o vídeo eu vou comandar o vídeo eu vou comandar o vídeo e vídeo e eu falei assim Kiko manda o vídeo o que? você não vai comandar o vídeo não? comanda que sou eu menino você não manda esse vídeo não você perdeu teu caralho que tu quis só isso se tu tivesse fazendo coisa assim no youtube tu não teria que fazer essa sofrência toda aí ele foi com a ignorância dele mandando a gente quer tá ah ainda xingo tu tá na tela por cima isso aí eu já estava lendo um livro lá um livro um livrinho para encontrar as besteiras também que tem sendo recalvadas com tudo isso também para as besteiras mais podadas que lhe inventam a cabeça também então como isso não tem recalvado eu não teve um momento mais triste da minha vida um momento que eu passei triste que eu passei um dia chateado da vida com ele aí porque eu nunca mais quero olhar para a cara dele nunca sabe eu nunca eu eu até resolvi todas essas mensagens dele ele mandou uma mensagem assim oi tigre de bengala desculpa aí por ter fazido aquilo com você que eu só estava meio apressado e eu fui lá e respondi só isso ele paga o que ele fez ele manda brasa ele bate mulher ele faz o que ele quiser ainda fala que ele vai ter namorada sabia sabe o maior que ele tem desse 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 nariz grosso que ele tem ele fica pendido por o xerificado do gomes e dos livros melhor para ele porque ele vai se dar um zaburro também ele vai se dar um zaburro também ele vai se dar um zaburro filho ele vai se dar um zaburro filho então Petnuz não desculpa ele não desculpa o macho espinheiro é pior de todos aqui tudo que eu vejo é o inspirador dele é é o inspirador de todos é então é o momento mais intuitivo eu to nem percebendo essas razões individuais que dentro do zinto eu tenho que separar essa memória toda assim por outra ele pode estar batendo em boca com ele e vem começar a bater boca na gente aqui falando que ele revolta se ele revolta é você o cara pode estar culpa em mim quem está botando culpa nos outros aqui ainda quer botar culpa nele quer botar culpa nos outros também porque está errado é ele quem está errado é ele o bismo é o princípio disso fazer as coisas inéditas também ele está essa mania né ele tem ele tem mania de se festar também então tem que mandar aquilo comigo ele vai ter que pagar o que fez ele vai pagar a juíza da morte dele ele não tem isso não ele vive nessa manquaria porque teve pagado essas missões teve fazendo aquilo comigo ele foi lá sem saber o povo chamou ele lá também para ler o livro de sonar lá ele foi lá e deu um tropeleão da minha perna comi a pele todinha lá comi os pedaços dos meus pilos com uma oncinha pintada eu sou uma onça viu tigre de bengala é meu apelido tigre de bengala russmano Mendes uma onça eu sou uma onça ele lá que foi lá na minha perna meteu aquela roda dele suja perto de mim e ele arrancou a minha pele eu estava assim nossa será que eu vou mandar processar esse rincho vou mandar processar esse rincho não falei assim não eu teria que ter expulsado ele na hora das onças ter pausado o vídeo para expulsar ele para voltar no vídeo normal sem ele por conta disso tigre de bengala porque o Matias Santos Pinheiro no comecinho das aulas ele tinha batido o boca com o remadrinha só porque ele está não o Puff tem uma mensagem para você o Puff vai falar aqui gente escuta o Puff falando Puff gente que é o Puffinho Games beleza com vocês? mas pede no seguito eu falei o meu negócio desse o Matias Santos Pinheiro foi boba demais porque eu tinha sempre pensado né como eu fazia o dia ele estava de férias desde dia 13 de junho 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 de 2018 2019 ah portanto ele começou as aulas dia 1º de agosto foi aniversário do Juan ele começou a ficar encrenqueiro quando ele chegou ele tinha muita tarefa para fazer né ele tinha um bocete de tarefa de copiar daquilo de do 1 até o sei do que sei do que que ele teve naquela escola dele mas para ofender essas coisas porque eu estou quase acabando a amizade com o Mati que sou obrigado a ter mansão com um revoltado maldiçoado que faz essas coisas dessas que faz essas coisas horríficas que não é de Deus ele faz desse jeito não ele começou as aulas dia 1º de agosto ele foi lá o crinqueiro não dia 31 de junho ele começou as aulas ali mais cedo porque ele estava reclamando ele estava ele mandou um áudio xingando o Ben ele mandou um áudio xingando assim os professores também e fala da política também porque ele está falando que o Mati Santos Pinheiro não foi errado dessa vez ele está errado porque ele tinha juízo por ter perdido o canal dele naquele dia ele perdeu o canal dele de bobeira os youtubers acabaram com o canal dele porque ele não entendia para botar o nome todo no youtube ele foi lá e pôs entendo assim por cima disso ele teve uma tarefa desse tamanho zona assim uma tarefa desse tamanho zona porque é da página para copiar pergunta e resposta né que ele teve lá copiar pergunta e resposta do 1 até o 39 para copiar tudo isso tudo isso ele foi lá e induziu para voltar ao encontro dessa ele ainda foi batando a boca com a gente xingou o pai dele também botou a boca com o Reimadrinha também Reimadrinha ficou chateado e todo mundo falou da vida dele o Rezete ficou chateado com ele os carros permaneceram a aula todinha falando da vida do Mati porque ele não respeita o pai dele ele não respeita a família dele ele não respeita os professores falou mal dos professores ele fez tudo isso e de repente dezembro quando chega as férias do Juan e fica mal com o pai dele de novo e manda para os professores ele bombou de ano ele não está nem dizendo a vida dele quando ele cria a vergonha quando ele se mudar daqui ele vai virar um tolo na vida o Mati Espino porque ele não quer estudar ele estuda no integral ele está reclamando ele está reclamão porque ele reclama de tudo mas o Juan não reclamou ele reclamou uma vez no liceu quer estudar o dia todinho isso ele parou já que bom ano que vem ele vai ter muitos amigos porque os colegas lá encheram o saco dele porque mostrou essa tal de mulher pelada lá para ele lá na loja de Judá e revoltou contra isso e agora o Mati é outra coisa também é eu já tinha visto o Juan com uma mulher pelada o Juan chatearam o Juan não o Juan está com dor de cabeça esses dias ainda bem que ele está no final de ano já a loja acabou está quase terminando o ano e vai ser outras coisas não vai ser meus mesmos colegas não mas o Mati me chama atenção portanto disso é reduzindo como ele começou a estudar lá dia 31 de junho do mês passado desde que a gente deu o último dia de férias ele começou a estudar lá ele estava encrenqueiro demais 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 do tipo da conta que estava encrenqueiro ele estava encrenqueiro encrencava todo mundo pois o Tetano estava quase para chamar a denúncia para ele ele não foi preso naquele dia que ele botou boca com o pai dele ele bateu boca com o xerife também ele foi inútil demais para rever o unicórnio é outra coisa mas o Mati estamos falando agora que o Mati nunca acaba aqui porque ele se revolta com isso ele tem que se revoltar contra disso que ele passou no limite dele para mim ele era uma pessoa inteligente agora com essas coisas com falta de uma coisa dessas um guincho assim esse cara ainda entra tentar agredir o próprio irmão dele que é o tico de bengala que é o irmão dele para estar desistindo que um quer mais saber do papo dele mas é isso que aconteceu ele ficou encrenqueiro ele incluiu o zap do xerife também mas ele adiciona de volta mas ele teria reduzido o Otis ia fazer o jornal mas ele nem ia fazer porque ele ficou bem dele senão ele vai chorar pois senão ele vai botar encrenque para todo mundo que o Otis não quer saber da vida dele se o Otis odiar ele ele vai botar encrenque com todo mundo aqui por isso sempre tá mas portanto disso pô sua memória já acabou porque eu estou falando agora do tico de bengala né gente eu vou beber uma água aqui e eu já volto viu voltamos gente no vídeo anterior viu e agora eu vou falar minha imitiza agora para não deixar avisado para não dar uma profissão nele aqui porque foi muito em distância porque ele não escapa da minha não passo a mensagem também é que é o acho que o Raimundo Santos tá falando aí não o Raimundo eu acho que é o Reimadrinha o Reimadrinha tá falando nesse programa também gente vou deixar o Reimadrinha falando daqui uns 15 minutos de vídeo tá vocês acompanham o Reimadrinha ele vai falar um negócio meio tis do mate agora viu tup 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 Reimadrinha agora mensagem vou ligar para o Reimadrinha por nossos convidores também dizendo a metade né começa o Natal é passando confusão não respeita fica fazendo mal para as pessoas também uma pessoa que já foi inteligente e agora tá com essas coisas de crime de racismo coisa de judiar coisa de machucar os outros agredir isso não se faz não se faz uma coisa dessa porque né que coisa né esses maus vizinhos que não respeita né Reimadrinha pode falar sua mensagem oi oi tudo bem aqui é o Reimadrinha Reimadrinha me fala um negócio como se reduziu o mate porque ele deve ser passado ao tigre de bengala como que ele feriu o tigre de bengala e foi lá e iliscou o tigre de bengala ele passou a roda ao ele furou o tigre de bengala essas coisas mais criminais que ele fez ele fez crime com um tigre de bengala o que que você tem a falar eu vou falar aqui mas é pro bem dele pro bem dele por favor o meu filho é o Matias Espinheiro quem criou ele aqui sou eu cria filho por si mesmo por ter canal não entendido que o youtube vai ter que ter regra ele não entendeu ele perdeu o canal dele por bobeira ele ficou chorando o dia todo com esse canal dele ele ficou engoniado rasgando a cabeça dele de dor de tanta desidência desse por causa do canal dele que foi incluído muito tempo atrás porque ele não tem entendido nada por ter repetido o vídeo colocar o nome todo no youtube ele não entendeu isso então essas coisas mais importantes disso quem tem criado ele aqui sou eu eu tenho que ser engenharado disso porque ele nos riu porque o pai ia pegar o filho batendo boca com o pai respeito a pai só porque está em uma escola particular que é o dia todo até cinco e meia então é isso isso funciona esse mate não tem jeito cada vez que passa fica pior fica pior não tem isso não tem palavra não fala que pouca eu vou falar aqui até 49 minutos fraquinho para vocês não vou perder tempo até 49 acabou acabou mais não tem mais nada é só 49 pontos depois a gente sai essa ligação porque estou chateado eu estou doente eu estou com dor de cabeça com febre por saber que ele agrediu o tigre de bengala eu estou com febre a saber disso que que ele fez isso o tigre de bengala ele foi lá e beliscou até sangrar o tigre de bengala ele furou o tigre de bengala foi tudo a verdade tudo a verdade calma tigre calma você vai falar isso também não tem preocupação não que a gente vai dar um jeito nisso a gente vai dar um vamos botar ali em outro estúdio meus enganos agora eu estou aqui na mesa o mate o mate já está lá no coisa lá conversando portanto não tem misericórdia porque eu tenho deixado assim o tigre de bengala e eu só nós o tigre de bengala deixa para lá vamos fingir que ele não está nem ouvindo isso porque eu falei para ele quando você for lá quando você for trocar o Raimundo te deu uma chance de você morar com os carrinhos da Disney com o Marco e Limino com o Doc Roots com o Jezvaldo o xerife o Guido todo mundo lá que é personagem lá do carros para você morar lá com eles paguei sua passagem mas se você for um cansatário de ficar falando palavrão o Raimundo o Raimundo tira tua vaca mas isso que dá uma chance mas é uma chance B perdeu a chance depois não vem e bota em crenca depois não vem e bota em crenca com a gente aí ele foi lá que estava avisado e falou assim eu prometo que não vou xingar eu vou fazer mais nada eu estou errado o que fez esse processo que deu no meu coração parte do meu coração todo mundo quer me processar ele vai fazer desse jeito mate esse espinheiro que a gente está ameaçando ele aqui por causa que ele fez aquilo com o Tigre de Bengala que era só um vídeo de tal tal 17 minutos de vídeo estava reduzindo foi 19 minutos de vídeo 19 minutos de vídeo quando ele passa a confusão dele ele acontece porque ele vai se revoltar então como eu estou reduzido agora porque o mate meu filho não é com corra ele não é com proteção disso porque eu falei para ele você vai ser um carrinho de metal da Disney vai morar com os carrinhos que amam você esquecer o Tigre de Bengala porque ele é seu inimigo ele é seu inimigo porque você fez ele se reclumpar não faça aquilo com uma pessoa nem que as pessoas gostassem que fazesse com você é isso que diz a palavra de Deus também da do do livro acaso também porque se aquelas pessoas que não fizesse com aquelas não gostaria que fizesse com você e o Tigre de Bengala entrou nessa ideia ele fez aquilo com o mate também o satã também mandou isso eu fudei na vida dele lá porque ele está dizendo foi essa cara de sonça dele aí essa cara de merda dele então vamos fazer isso eu vou transformar o mate eu vou transformar o mate de carrinho de metal vou ele vai começar a tomar o remédio dele 4 dia 4 de janeiro ele vai tomar remédio controlado eu falei para ele toma esse remédio controlado quando eles mandarem o doc mandar você tomar esse remédio é para você tomar na hora certa 8h30 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 para tomar remédio se você não obedecer eu tiro tua vaca e tu cai fora do canal dos olhos e vai estudar em outra escola grande que te pegue apoio que te pegue mais educação do que ti uma um trabalho para tu tomar um serviço então tu obedece eu falei desse jeito mão do serviço se mandar dessa casa ele foi arrependido e sentiu uma magoa que a gente está processando ele por mal dele porque a gente não quer indução a gente quer o bem dele para ele se cuidar mesmo e tratar da vida dele o macho ele virou a suspira não foi bobo demais porque ele perdeu um canal um dia ele teve um canal perdido por a conta do sede que o sede que é o sede que é que é primo do youtube e foi lá e reclamou chorou muito naquele dia se o rafael tira se ele tivesse sabido disso ele ia enjoar o mate a amiga do mate que tal de daniela ele ia abusar o mate também o mate ia sofrer porque ele nunca tinha amizade ele nunca tinha amizade no colégio ele ficava cruçando com os professores 2017 ele teve uma amizade doida doida amizade que é bonita todo mundo gosta dele mas agora não gosta porque ele bateu o boca com os professores tentou xingar os professores e tudo ele perdeu toda a amizade dele ainda machuca grite um tigre de bengala se os amigos ele estiverem sabendo disso quero ver o que ele vai falar pra eles também eu falei assim pra ele toma o remédio na hora certa toma o remédio que é 8 e meia se você não cumprir isso como isso eu vou tirar do canal do autossópolis novela das 11 você vai se transformar aquele mate gordo e vai arrumar um serviço que eu tiver em casa tão cedo aqui pra tu criar essa vergonha porque ninguém já está te ficando no canto aqui não ele falou desse jeito ele se sentiu revoltado ele chorou demais chorou, chorou demais da conta por ter sido reprofiado que a gente estava sacraneando ele ele não tem visto disso isso estou falando a verdade eu falei aqui quando ele for visitar o McQueen o McQueen Límino eu falei assim você vigia o mate pra mim por causa de quanta coisa depois se ele for pra minha casa ele está proibido de entrar aqui na minha casa ele está proibido ele vai entrar só na porta de cá e na porta de cá e na porta de cá e na porta de cá pra lá e pra cá ou ele vai entrar mas na minha casa ele não vai entrar porque o Tigre Rossumano e o Raimundo Francisco proibiu por causa de ele ter batido a boca e por causa por ter agredido o Russumano entendeu? então eu falo disso eu falo tudo isso falo tudo a verdade pra dizer a coisa que não é processo pra botar ele em cadeia pré-perta porque estava maltratando quem agride as pessoas principalmente da cadeia o mate não é vigilante de prisão o mate não é nada porque é muito fácil disso se os Youtubers perceberem que o nome da pessoa tudo no Youtube pode dar processo e seu filho pode ser preso preso a tantas grátis pode mandar um manicômio pra ele viu por vontade de comer tudo o osso tá muito obrigado na cabeça porque não pode colocar no meu Youtube eu não tenho cogodão se estou revoltado com isso o mate não respeita ninguém porque a gente fala pra se dizer o bem dele portanto disso é repreitorio isso eu não tenho carisma saber como que a gente vai continuar o Natal com essa miserável doença ruim desse mate fazendo coisas erradas já pro final de festa e eu falei assim pra ele não pode entrar na minha casa se você ficar com o maco e limino ou visitar sozinho você vai com o maco e limino lá pra minha casa mas aperta a campanha se você estiver enrolando você vai ser expulso da novela expulso do canal dos Robson e o Raimundo arranja um serviço pra tu trabalhar se mandar dessa casa ele teve mais uma chance ele não perdoou ele estava bem arrependido porque ele não quer sofrer se não os amigos tem porque o assunto disso porque pro Ibim fez tirar todos os dados castigar para sempre é outra história é outra história é outra história mas ele não está nesse momento ele não está carregado das coisas quando ele vai sofrer demais com a vida dele ou ter xingado o professor na escola porque ele não entende o jeito o jeito dele do carcaço que ele foi fazendo um vídeo aqui mamãe dos meus carrinhos tá bom mamãe te amo tá? eu estou gravando eu estou gravando agora eu te mando tá bom mamãe? eu estou gravando agora o Natal da ceia vamos falar agora o Natal maravilhoso né? Natal mais romântico que nossas pessoas podem dar um momento mais sintático o nascimento de Jesus Cristo né? como a gente amamos muito né? nosso Senhor oramos bastante né? esquece o mate esquece a unicórnio vamos falar em coisa boa agora vocês agora estão nos dias fazendo um momento do nosso Natal né? também aquele momento mais vitante daquela vida daquela pessoa também pode ser emigerada né? então aquelas pessoas também tem que ser encuziadas né? tanto aquelas coisas importantes pra fazer uma memória do dia daquela pessoa aquela pessoa dos rios ela tem um momento né? natalina aquela vida ganha muito presente de Natal ganha muito surpreso traduzido né? abata os maus vizinhos que já falam mal de si mesmo não sofre por lei da mídia só vai pra lá né? então as coisas também se organizaram né? residência a saber do nosso Natal é vamos preparar a ceia preparar a festa de Natal né? não os os Natal Triste que a gente tinha naquele dia então é muito fácil de saber pro nosso Natal de hoje tem sempre revelado deixar o nosso povo de Jesus crescer né? crescer sem memórias bestas e sem fortalezação do nosso Senhor gente 57 minutos vou deixar preparado aqui minhas pessoinhas pra vocês meus filhos agora fique atento nós convosco e nós estamos reduzindo tá bom? e sempre agradeça Jesus Cristo Natal bem comemoroso cuide das suas famílias né? crie muitos filhos aí pra ser amados pra nós festejar passeando na praia aí festejando a praça cífica aí que tá cheio de pisca-pisca né? achei legal lá né? passeando de trem tudo isso o Zabor foi lá o Zabor foi lá mas o Cebolinha um dia desse tá? foi semana passada que já foi lá né? o Zabor comeu um franguinho lá se divertiu foi no trem isso aí o Zabor também mas a namorada dele também Amanda foi ele o Cebolinha e Amanda pro trem tá? portanto disso me acompanhe eu tinha sempre dizendo um negócio bem grande dessas desfortunados tem alguém mais especial do que Jesus né? mas as pessoas também que faz é o nossos estudantes também o Zabor também tem falado melhor de coisas é... desejarei nesse Natal estudar no colégio mais legal mais estudantes que já vi colégio planeta né? colégio planeta também as vagas estão abertas pro Zabor né? pro Mate Oliveira Santos Pinheiro né? pro... Cebolinha ele reprovou ele vai lá estudar lá no Emanuel vai repetir o nono ano vai repetir o nono ano sem vergonha então tá e o Cebolinha também recém-reprove gente acabaram o vídeo pra quê? quem gostou desse vídeo deixa o like favorito se inscreve no canal monta o brinca que assistiu essa palestra de hoje esse é o TV Jornal falo pra vocês ótima impressão de vídeo acompanha mais viu? tchau pra vocês abraços abertos Feliz Natal pra todos tchau